E uma suspeita de praticar mais de 30 furtos foi presa em Entre Rios do Sul. Rapaz, foi na tarde dessa quarta-feira quando a Delegacia de Polícia de Entre Rios do Sul prendeu preventivamente uma mulher suspeita de ter praticado mais de 30 furtos em casas lá na cidade de Entre Rios do Sul. Os crimes ocorreram no período de aproximadamente um ano. E depois de apurar a autoria, a Delegacia de Polícia do município representou junto ao Poder Judiciário a decratação da prisão preventiva da suspeita. A vara judicial da comarca de São Valentim deferiu o pedido na quarta-feira. A suspeita foi presa. Após os trâmites na Delegacia de Polícia, a presa foi encaminhada ao sistema prisional.